Quando começou, era diferente Tinha o nosso amor, a pura semente E desfaz as mãos, traz a ilusão Era o nosso amor, uma só canção Pouco tempo fez mudar a nossa vida E a nossa função não foi mais doida Ficou reduzida, hoje é só refrão Do nosso amor, só recordação E foram, e foram os melhores momentos Que me fizeram pensar Por que sem tentarmos de tudo Deixamos o amor acabar Se a solidão é castigo Ficou descolver a ser Queimar a dor na semente Melhor se sofrer